Galera, bora ver onde é que nós vai curtir salto aqui do desse Roblox E lá vai ele flutuando que nem um cabrão na reta E a abelhinha aí na praça do canal Mano, a abelhinha que deu força Quando ele tava sem abelhinha, ele só chegava em 500 Aí é onde chegou galera, quase chegando no azul Ai meu Deus, vamos lá parar Tô quebrando todas as costelas Ai, bicho, você quebrou todinho Vai pegar o meu pet Agora eu vou copar mais um pet aqui galera Pra nós ver como é que se sai E aí que gatinho? Não é ele não É esse, 10 Perto Pra ver, pra ver Uma abelhinha, uma abelhinha E gatinho Ih gatinho é o comum Pega mais um, vai Um gafanhoto Pega de 3 Depois pega de 3 Pega de 3, vai Aperta 3 Ah não E nós aqui não tem que correr atrás Vai Equipa os pets Deixa eles quitar aqui Aqui ó, vou tirar Vamos tomar pra cá Aí ó, pega Pega esse daqui Esse É só 3 pets Vai, vai Vai galera Vamos lá ver até onde nós vamos com esses pets aqui cabulosos Lá vai meu pai E aí ó Onde nós chegamos É doido Olha galera Pega a visão Pega a visão Pega a visão Lá vai bruto Ah poxa Quase chegou no final Aí galera Quebrou todas as costelas Olha galera Que puder se inscrever E deixar seu like Eita meu Deus O bicho tá indo longe demais Ai Eita Tá quebrando todas as costelas Até os ossos Até a cabeça Quebrou fogo Pescoço Mano Olha galera Chegou Mano Bate um novo recorde Aí vamos bater agora um novo recorde Vou ocupar mais um gatinho aqui Mais um Pega outro É Desse daí Bora ver Quanto São pés São pés São pés São pés Tá poxa É muito caro Bora Bora outro A gente pegamos de multa Bora esse daqui ó Pera aí Esse daqui ó Acho que é Esse vai Ah mano É quanto Só o primeiro Só o primeiro Vai Mas não raro Pega um raro Pega uma beia Tomara que tenha uma beia Ó Um dó Bora ver a capacidade dele galera Pera Pera Deixa eu ver Qual a força Força Bota esse daqui ó É Esse daí O doze Pronto Não Tu tá sem pet Sem pet é não É É porque tu sem querer dizer que pôr aqui É Será que tem como pegar três pets Bora ver galera Até nós vamos E lá vai A capacidade regressiva Bora ver se nós passa lá Do azulzinho galera Chegou dando Só na primeira Tá forra moleque Pancada acabou O que pegou Ai Meu Deus Esse bicho tá se cagando todo Trinta e quatro Pera Bora ver Que idade é que tá três pets E ó Mais um Não Não Só três pets mesmo Não Pai Eu acho que é rebite Vai Tenta mais um Ah tem a mola aqui Tem a mola Vamos Repare Esse dele É de correr mais rápido É quanto Pago Pera Ah não Será que Tem como ir em outro mundo Peraí Dente Já veio isso Vai Tenta mais um Vou aí Um pouquinho Tá Mamãe Deixa eu mexer Na sua Da mamãe Tá Um pouquinho Um pouquinho E daí Bora Jogar No meu Coffit Vou pegar Uma listra Aí Pega Essas Aí Bora Jogar No meu Coffit Não precisa Apagar Não vai Não Arthur Vai Bora ver Outro Vou Agora Outro Vou Dele Vai 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 Pega assim Para te ver Aí Pera 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 Aí Pô Poxa Poxa Infinito 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 Tomara Que passe Galera Ai Passa Eita Pô Passa Chegamos no azulzinho Pancada Agora ele vai Flutuar De novo Chegando no azul Galera Bateu mais um recorde Aí o recorde Cabo De quebra De quebra mais osso Eu acho Que é Vai galera Quem fica Descobrido Deixa seu like É nóis na fita É pra começar Com a galera